Olha o Durante, por tocar Pra você, Durante Produção, vamo lá, isso aí, mais uma vez... Celebrai-nos, júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Servir ao Senhor com a alegria Apresentai-nos a Ele com a alegria Sabe, o Senhor é o bom E a fé é a Sua vontade E a Sua liberdade Cheiração, a geração Aleluia, glória e aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia